Ai, 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 pega nesse avião No vídeo de hoje eu tô a mais de 3 mil quilômetros do Brasil E eu vou ficar nesse hotel aqui É, ele é um avião E o próximo voo pro Brasil é só daqui 7 dias Então vai ser uma semana de férias aqui Ah, vai ser divertida Eu acho Mano, isso aqui é realmente um avião de verdade, cara Olha isso aqui, tem até coisinha aqui, ó, parafuso E obviamente, né, eu não vim sozinha Somebody else told me the world is gonna run O que eu tô fazendo aqui, velho? De novo isso? Sai logo, Zaza, deixa eu mostrar o avião aí Tá, galera, agora eu vou mostrar pra vocês o avião que eu vou passar 7 dias Ainda bem que a cama é grande, isso é a viola no cantinho lá Tu nem começa com isso porque tu vai dormir aqui fora Meu Deus, olha isso, é a cabine do avião Cara, isso aqui é pra vocês verem se eu realmente funcionava Eu espero que não funcione realmente, né, porque senão eu tô lascada Passageiros, preparar para o voo Tô voando, entendeu? Meu Deus Cara, eu acho que é a primeira vez da minha vida que eu entrei num avião assim Peraí, a buzina Ai, que susto, velho Mano, por que você vai ver esse negócio aqui, será? Peraí, o botão de emergência Mano, mas a gente não pode mexer muito porque vai que isso aqui dá uma partida Meidei, meidei Meidei, socorro Meidei Eu só esqueci de falar pra vocês que onde eu tô, tá fazendo 40 graus Mano, eu tô no deserto do Saara Comandante Manteiga, prazer Você já se inscreveu aí no canal? Mano, cara, fala sério Eu acho que esse é um dos lugares mais estranhos que eu vou passar a minha semana Eu nunca passei num lugar tão diferente assim E cara, olha só, aqui atrás tem um helicóptero do deserto Que a gente pode ali ver Você quer dar uma olhadinha, Zaza? Mas antes, a gente vai fazer uma coisa muito importante Até porque a gente vai ver o que a produção separou pra gente Passar uma semana aqui nesse hotel Ai, o Zaza tá lascado porque quem separou isso aqui Foi a produção lá do Brasil Não foi você dessa vez Tomara que tenha comida, né? Eu sempre te deixo comida, né? Tomara que tenha também pra mim Você é um mentiroso, tu nunca deixa nada que presta? E bom, como são sete dias, eu espero que seja bastante coisa Cara, até que tem bastante coisa aqui mesmo A gente tem uma lanterna Volk-tok, o bom que isso aqui a gente vai poder se conversar, hein, Zaza? Pra quando tu for buscar água naquele rio lá Sabe? É É quando eu for buscar Vai tomar buscar, meu irmão É, buscar Espê pra bichos selvagens Metade de uma água Tá de sacanagem, né? E a mais nova aquisição do canal? Isso aqui, galera, pra quem não sabe É pra colocar água E ela é uma garrafinha térmica Ela é bem deserto Comida com aquele computador ali, ó Tá mufado? Ué, mas não tem comida? Tá de sacanagem Ai, olha a comida Ai, que delícia Nunca comi isso aqui na minha vida E aqui na Colômbia é muito difícil você encontrar um mercado Então a gente vai ter que meio que se virar com as coisas que a gente tem aqui Até porque pra chegar nesse acampamento foi mais de uma hora andando na floresta Olha esse bicho, Zaza E aí Ele conheceu o Zaza Mano, o que que é isso aqui? Sabor ramon e queso Que soldagem do Brasil Tem uma água e meia Eu acho que dá pra subir por hoje Se bem que é uma semana aqui, né? Bom, já que a gente já viu, a gente vai ficar Os nossos suprimentos Eu acho que agora a gente precisa ver a nossa lista de tarefas Mas, mas, pelo amor de Deus, vamos aqui pra sombra Meu Deus, mano, eu tô no deserto Que calor, meu Deus do céu Sabe o que que é pior? Quando o dia tá quente, de noites fria Segundo minhas normas de sobrevivência Mano, para de peidar, velho Eu não vou dormir contigo no inferno Tu vai dormir fora do avião A comida colombiana me faz mal E essa aqui é a lista de tarefas E a gente já completou a primeira, então vamos pra próxima Que é explorar o local Um helicóptero Mermão, isso aqui é um helicóptero de verdade Mano, tem um tênis ali, ó Meu Deus do céu, já pega já pra ti, já vai ficar bem bonito Ô, Matheus, eu tenho certeza que nós estamos na Colômbia Por quê? Forza Aérea Paraguaia Ué, mas Colômbia e Paraguaia não é a mesma coisa? Eu não faço ideia Mano, como é que eu falo pro Zaza que eu não faço a menor ideia de onde a gente tá? Eu tô te gravando? É Não importa, vamos conhecer aqui o helicóptero Meu Olha isso aqui, cara É, eu acho que esse aqui funciona Eles deixaram antes de não ver isso aqui, que eu acho que é de verdade? Mano, eu acho bom a gente não mexer Comandante, comandante! Eu tô falando, eu não mexo! Lá, 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 lá! Tá, 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 tá! Vamos matar a pessoa que eu sou fã! Paga! Mano, olha quanto botão tem esse negócio! E, mano, se vocês acham que isso aqui é um monte de botão, é... Vocês não veem o aqui em cima! Mano, tem muita coisa, cara! Que isso! É, eu já vi filme já de exército e eu acho que isso aqui que só tava bomba, velho! Ah... É melhor a gente garantir e não clicar nisso aí! Ó, eles usam isso aqui, ó, pra dirigir um helicóptero, cara! É esses botãozinhos aqui e tem mais isso aqui que eu não entendo nem um pouco! Vocês sabem pra que que serve esse botão vermelho? Porque eu não faço a menor ideia! Com certeza não deve ser nada fácil dirigir isso aqui! E eu queria dizer pra vocês que eu não aguento, mas que tá muito quente, velho! Não tem nem um ar-condicionado! Bom, quem sabe depois eu posso pedir pra galera pra eles darem uma voltinha com a gente! Como se não passasse a ter um avião, um helicóptero desmanchado e um helicóptero das Forças Armadas? Também tem uma tribo indígena! Mincer indio do olho fechado! Tá, galera, aqui a gente tem que falar baixinho, porque eu já fiz amizade com a galera que mora aí! Então é bom a gente não falar muito alto pra gente não incomodar a tribo indígena! E aí, rapaziada, bandido! Cala a boca, velho! Eu falei pra não falar alto! O bom é que se a gente pisar de lenha, a gente pega emprestado deles e vocês vão nem ver! Porque é da... Trimbo do olho fechado! Mas olha o tamanho dessa casinha! É muito pequeno! Mano, pra vocês que tem uma curiosidade pra saber como que é essa sandinha aqui... É, mano, os caras estão mal bem aí, tem até colchão! Mas eu ainda prefiro o meu aviãozinho, eu vou querer dormir lá! Ah, e você deve estar se perguntando, mas pô, manteiga, tem tudo isso? É porque eu não mostrei a próxima coisa! Tem até papagaio-falante! E ele não é só um papagaio-falante, ele fala colambiano! Minha mãe sempre diz, língua preta quer dizer que tá com bapho! Vai com o acidente aí! Ó, Zaza, se liga só! Se uma coisa eu aprendi nesses meus vídeos de desafio foi, é que eu sempre me ferro! Mas isso não vem ao caso, sabe por quê? Porque toda vez que eu fico com sede, é de noite! E de noite eu tenho medo de procurar água! E eu fiz aqui na minha cabeça uma lista de prioridades! Abrigo, água, comida e descanso! O nosso abrigo a gente já tem, que é o avião aqui! Só tá faltando o segundo, que é a água! Eu sei que eu tenho aqui uma garrafinha, mas eu tô dividindo com o Zaza! A minha água, seu burro! E agora a água tá top 1 de prioridades! Mano, eu odeio viajar com o Zaza! Não, nem vem falando isso! É mó legal viajar comigo! Fala aí, galera! Quem gosta de viajar comigo aí dá a hashtag Zaza! E pra gente buscar água, eu sou esperto! Eu já vou levar sabe o quê? O meu spray de pimenta! Por que eu sei lá o que que tem lá naquela floresta? Bora, Zaza! A gente não tem muito tempo pra chegar lá na água antes que escloreça! Pera aí, Zaza? Tu fez xixi nas calças? Para de me gravar, mano! É água, pô! Tá me estranhando, velho! O Zaza fez xixi nas calças! Que nojo, velho! E lá vamos! Eu tô me sentindo tipo a chapéuzinho vermelho! Indo pro meio da floresta pra ser comida pro lobo mau! Ô, Zaza, eu tenho certeza que aqui é o caminho certo! O barulho de água! Chegamos, vamos pegar essa água! Ô, Manteiga, tu não acha que essa água tá meio... escurinha? Mano, qualquer coisa a gente esquenta também, né? Mas ela é água corrente, então eu acho que dá pra tomar! Manteiga, se eu for picada por uma cobra, tá ligado? Que tem que chupar o veneno, né? Ui, que nojo! Se depender de mim, tu vai morrer! Mano, eu vou te derrubar no rio! Não, se tu fazer isso, tu tá lançado! Será que eu tomo? Ah, tá normal! Vamos embora, porque o caminho é longo de volta! Ô, Manteiga, eu te dou a minha parte da comida! Se tu mergulhar nesse rio! Faz com essa idiota, é? Eu que não vou entrar nesse aí, não! Tá doido? Missão cumprida, galera! Temos água! Bom, depois de a gente ter sofrido um monte pra encontrar aquele rio... Pelo menos agora a gente tem água! Aí, eu tô matando a manteiga! Eu também mereço um pouco dessa rio! Toma um golinho aí, Zaza! Eu vou terminar com essa garrafa aqui agora! Gosto de rio! Agora tá na hora do nosso almoço barra-janta! Pode ficar a manteiga com o seu! Eu tenho o meu atum latado da Colômbia! Com gosto de salmão marinado a algas marinhas! Peraí, de onde que tu conseguiu isso? Ah, tava no bolso ali da mochila! Esconde de rio! Nossa! Comida colombiana! É bom! Ah, é tipo mini Doritos! Não é gostoso! Já tô me sentindo colombiana, irmão! Está muito bem! Muito bem! Cala a boca! Bom, mais um desafio concluído! E eu já tô extremamente cansada! E, mano, faltam uma semana ainda! Parece que esse calor deixa tudo mais difícil! Mas quer saber? É, não vim pra Colômbia pra ficar parada na sombra, não! Qual que é o próximo desafio? Fala aí! Diversão! Tá na hora da gente colocar o avião pra voar! Hã? Não, né? É, é isso aí que tu ouviu! Vocês não sabem, mas só de girar isso aqui, ó! O avião liga! Volta ali, Zanzar! Olha na frente! Falta mais um ali embaixo! Pega, pega! Vai, vai! Caca, caca, caca! Tô virando! Vira, vira! Tá, professor! Já tá começando a ficar bem de noite! Então, ó! Pega aqui, ó! Tô saco de dormir! Ei! Boa sorte! Ei, pera aí, pera aí! Que saco de dormir o quê, minha irmã? O que vai dormir nesse saco aqui é tu, meu velho! O avião é meu! Tá ficando louco? Ah, porque eu não vou dormir no saco de dormir! Eu sou menina! Eu não quero ir nesse saco de dormir! O avião vai ser meu! Não, não, não! Não, não! A gente não tá mal da justa! Minha filha, você pode pegar, ó! E ir lá pro helicóptero de guerra! Usar o avião é só pros meninos! Não, não, não! Vou resolver isso! Como que a gente resolve? Ah, então talvez com... Ai, não, Zanzar! Faz um desafio que seja vantajoso pra mim também, hein? Não vai roubar! Não precisa se preocupar, mas eu já até sei qual que vai ser o desafio! Não, pode qual que é o seu desafio! Eu já sei que eu vou vencer, então pode falar logo! Isso daqui! É uma silver take! Tá, isso eu já sei! Então o desafio, ó, vai ser o seguinte! A gente vai colar um pedaço enorme disso aqui na perna! E quem fazer calha de dor? Tá fora e vai ter que dormir! Aqui do lado de fora! Ai, eu só queria dormir no avião, mas pelo menos eu não tenho pelo na perna! Então eu acho que não vai doer tanto! Ai, minha perninha! Vamos lá, vamos lá! Nós já vamos chorar! Nós já vamos chorar! Ai, 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 ai! Vamos lá, Manteiga! Vamos lá! Calma, calma, calma! Só assim fazer cara de dor, você vai dormir ali fora! Não, não, só espera um pouquinho porque eu... Fez cara de medo ali! Fez! É isso que eu vi! E aí, Manteiga, você já fez cara... Não, não, não! É a tua vez ainda! Você tem que ir! Eu quero ver se você vai fazer cara feia! Ai! Ai, não, não! Ah, isso, Manteiga! Não, por favor, Manteiga, não! Não, Manteiga, não, não! Lembrando, Zaza, não pode fazer cara feia, hein? Desgraça! Tá de boa! Ah, tu perrou! Eu ganhei! Vai dormir no colchonete! Não vai, pô! Eu sou cheio de pela perna! É, desses vídeos aí mesmo que eu gosto! A produção se lascando é uma teguinha de me place aqui, ó! Se dando bem! Ó, galera, tô preparando aqui o meu hotel barra avião! Eu já tô ligando até meu ar-condicionado! Porque eu vou dormir bem hoje! Tu tem ar-condicionado? Ah, não vale, mano! Manteiga, tu não liga de dormir aqui perto do avião, né? Porque tá cheio de bicha aqui fora! Zaza, deixa que tu durma fora do avião, pra mim tá tudo bem! Eu vou dormir aqui, ó! Ah, no bem bom, no gostoso! Tô numa cama! É, aqui até que não tá ruim também, Manteiga! Tá horrível! Ô, Manteiga, tá cheio de mosqueta aqui! Sai, mosqueta! Tem mosqueta aí também! Cara, aqui tá bem tranquilo, não tem nada, na verdade! Ah, Zaza, eu não sei que bicho é esse não, mas ó, boa noite! Até porque, bom, eu tô vendo uns bichos aí que eu não faço menor ideia do que que é, Zaza, então eu acho boa ficar bem protegida! Pô, velho, a gente já tá já com três anos de canal, hoje um dia tu podia deixar eu dormir ali, ó! Mas tem aquele cantinho ali, Manteiga! Tem uns bichos aí que eu nunca vi, né, Manteiga? Tô fazendo barulho aqui, velho! Valeu, Zaza! Eu esqueço de fazer barulho! Boa noite, eu vou tirar uma soneca aqui! Eu... Eu... Boa noite, Zaza, dorme bem! Mano, eu não queria dizer nada, não, mas se eu fosse o Zaza, eu ia estar morrendo de medo! Tem um monte de bicho ali fora, e fora que tá cheio de mosquito! Mano, será que eu deveria ser boazinha e deixar o Zaza dormir comigo? Ah, quer saber, eu vou deixar ele dormir ali fora, ficar aí dormindo aí no chão! Eu vou lembrar disso, Manteiga, eu vou lembrar disso! E quer saber, aqui tá muito bom que eu tô vendo as estrelas! Não, nem tem estrela, na verdade! Mano, eu não sei por que a galera dá uma estrela no chutão! Ele tem tudo o que eu preciso! Ele tem essa caminha aqui gostosa! Tem um avião de verdade que eu posso dirigir! Ai, ai! Oxi, cadê o banheiro? Ai, eu quero me achar onde que tem o banheiro! Como eu não percebi que não tinha o banheiro hoje? Ô, Zaza, acorda, Zaza! Meu Deus, tirou isso da minha cara, velho! Eu tô com uma boca a gente fazer xixi! Me ajuda, onde que tem banheiro aqui, velho? Eu não encontrei... Eu não sei por que que eu não procurei um banheiro! Tá tomando cara de brico! Mano, essa cara é meio firme, é algo que não é, né? Ah, onde que tem banheiro? Fala logo! Eu sei lá onde tem banheiro, mano! Vai lá pro mato lá e faz meu saco! Tem certeza que não tem banheiro mesmo? Vou ter que ir lá no mato? Eu tenho um pouquinho de medo de escuro! Mano, se tem uma coisa que eu odeio, é escuro! Ainda mais esse mato aqui! Eu tô com medo de aparecer uma cobra aqui! Mas eu acho que não tem ninguém me olhando! Até porque eu tô no meio do mato, né? Ah, não! Ô, Zaza, o que você tá fazendo? Ah, não! Ô, Zaza, o que você tá fazendo? Ah, mano, você tá de sacanagem que tu me trancou! Ah, não, Zaza! Abre isso aqui! Eu tô todo mordido de mosqueta! Eu não quero nem saber! Vai ficar tudo aí fora agora! Mano, eu me recuso de dormir aqui fora! Eu não vou dormir aqui! Eu ganho desafio, velho! Eu não vou sair daqui até que eu abri essa porra! Oxe, eu ganhei no sono! Ô, Zaza, bora acordar aí, Zaza! Não, o cara tá morto aí dentro ainda! Ah, bom dia! Mano, não é nem pra ter dormido aí, velho! Nossa, que caminha boa, velho! Nossa, tu tá me imaginando eu dormindo todos os dias aqui nessa caminha aqui! Cala a boca, velho! Tu vai dormir aqui fora hoje! Ai, bom dia! Qual que é o plano de hoje? Tu acha que eu tenho algum plano pra gente passar aqui uma semana? Nem comida a gente tem direito! Bom, se tu sabia falar paraguaia, nós podemos ir lá no mercado comprar algumas coisas paraguaia! Cara, eu acho que eu sei falar, tipo, ó... Olá, irmão, meu nome é Yumida! Ai, eu já sabia que você ia me bater, eu já tô preparada! Bom, já tá bonitão, né? Mas podia ver agora com o cara de dar um passeio de helicóptero militar, legal! Mano, se o cara saber dirigir, eu topo, né? O único problema é se ele trouxe pra cá e não tem nem carteira! Tá, mas vamos lá no mercado pra gente poder comprar comidinha, porque eu tô morrendo de fome, cara! Eu mal consegui comer alguma coisa! Não, nem invento, só come com desafio! Não, não, não invento, o dinheiro é meu! E bom, galera, se vocês quiserem acompanhar minha semana aqui na Colômbia, já deixa muito like aí!